I'm gonna beat you no canal muitas pessoas falaram blá 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 Me esperei que parou no canal e desistiu não galera, me falaram no Skype até no Twitter, mas não, não desisti com o canal vou explicar tudo certinho vamos começar aqui beleza, depois eu mostro a textura bem o que que aconteceu É, meu PC deu alguns problemas ele queimou e... eu fui levar pra arrumar e... eu tava ciente que ia demorar no máximo vai dois dias, três dias Ele falou que, eu deixei o PC lá Ele falou que depois de duas horas Era pra eu voltar lá Pra ver o tanto de tempo, né Que ia demorar pra arrumar Eu esperei, voltei lá depois de duas horas E ele falou pra mim que era uma semana Pra arrumar, uma semana e dois dias Eu acho Bem, aí eu fiquei pensando Comigo, bem velho, eu vou deixar meus inscritos Sem vídeos, como que eu vou explicar E não tinha nenhuma forma de me Explicar não, né, de me avisar A vocês O motivo De estar sem vídeo no canal Bem, aí O meu PC chegou e ele chegou formatado Quando ele chegou formatado eu falei Putz, velho, vou ter que baixar todos os programas de novo Tive que baixar cinema 4D Photoshop, tudo, tudo, tudo Ainda bem que meus amigos Me ajudaram, o Megalon já fez o banner pra mim Então valeu, Megalon O canal dele também vai estar aí na descrição Eu acho que Ele parou de gravar vídeos Por causa aqui Problemas pessoais Mas Isso não importa agora, beleza? Bem, baixei os programas E também depois Eu pedi pro meu amigo fazer uma intro E E ontem que acabou tudo Deu tudo certo Mas ontem já era de noite Então Eu tô gravando esse vídeo Hoje É dia 26 Do 6 E são 19 horas Então Demorei Não saiu vídeo hoje Às meios dias Então tá atrasado Amanhã vai sair vídeo Às meios dias E às seis da tarde, beleza? Bem galera Agora que eu já expliquei Vamos mostrar A textura Bem A textura É O criador dela É o Diniz Pra quem não conhece ele Eu acho muito difícil Também vai estar na descrição O canal Bem É uma textura Beleza galera Voltei aqui O meu O meu navegador abriu Começou a tocar uma música Velho Mas De boa Como eu tava dizendo Pra quem não conhece o canal Do Diniz Vai estar na descrição O youtuber muito famoso mesmo E ele criou É Essa textura Até que o nome é É Diniz Peck Beleza? Então Essa textura É pra HG Skyhors Olha Só que Quando você cai na lava Fica azul Mas Achei bem bacana O modelo assim E bom Aqui essas bolinhas Aqui fica bem legal Mesmo Essa textura é bem bacana Aqui É A mesa de encantamento Os livros É Que É uma É uma casa Que eu fiz aqui Só pra demonstrar a mesa Aqui A mesa e tudo mais Os baús Que não tem nada Aqui Essa textura é bem bonita Galera Muito bonita mesmo Aqui vamos lá Pros minérios Aqui tem os minérios De ouro O bloco de ouro E o minério de ouro O minério de lápis O minério de lápis azul E o bloco de lápis azul O minério de ferro E o bloco de ferro Carvão O minério de diamante O bloco de diamante O minério de esmeralda E o bloco de esmeralda Beleza Aqui tem a obsidian Ela não mudou muita coisa Só mudou essas pedrinhas aqui E tudo mais É Aqui a lâmpada luminosa Também A cama Isso aqui é o que? Aqui é o distribuidor O injetor A fornalha E tudo mais Aqui galera O que que mudou? A armadura Mudou só o tom dela Um pouco E o que mudou Foi o arco Galera O arco ficou Muito bacana Você pode ver Quando você atira a flecha Opa Desculpa Quando você atira a flecha Ela é própria para a G Ó Viu que saem algumas estrelas Então você atira a flecha Ó O cara tá lá Viu? Então é bem legal mesmo Esse arco E Gostei bastante Aqui as espadas As espadas mudaram Deixa eu mostrar Aqui as que mais mudaram As que mais mudaram Foi a de diamante Né Daqui Opa A de diamante A de ferro ficou verde Eu não sei Eu não gostei muito Na de ferro Ela ficou diferente Né Da de espada de diamante Ficou diferente Mas bem Eu não sei porque A espada de ferro Ficou verde Mas ficou bem legal Vamos botar aqui Aqui Os machados Né Aqui Tesoura Ficou bem Mais parecido A bússola Você já vê Quem joga HG Usa muito a bússola Nesse tipo de textura Bem galera Praticamente foi isso Aqui tem as árvores Que eu achei que ficou Muito parecido Velho Parece irreal Bem Então galera Praticamente foi isso O vídeo Se você gostou Não esqueça Do seu like maroto Velho Que ajuda Caraca Eu tô muito bolado Caraca Que ajuda Demais Na divulgação do vídeo E bem Antes de acabar o vídeo Eu quero explicar Por que não saiu Os vídeos Às meio dia Tava tendo uma reforma Aqui em casa Então Tava muito barulho Barulho de martelo E não deu Pra mim gravar E eu tô conseguindo Gravar agora Com a porta do quarto Fechado Beleza Fechado não Fechado E bem galera Vai estar Na descrição Além do canal Do Megalon E do Diniz Também vai estar Na descrição O canal Do Wesley Games Que pra quem sabe É um youtuber Muito fera Que faz vídeos Muito feras E apesar disso Também estamos fazendo Uma série De orfanato Em multiplayer Então passa lá No canal dele Vai estar o vídeo Do orfanato Que nós postamos Também na descrição Bem galera O vídeo foi esse Como eu já disse Deixa um like Um favorito Um grande abraço E até a próxima